Caras alunas e caros alunos, cá estou eu outra vez para vos melagar o juízo. Neste caso, para vos explicar em que é que consiste o desafio 7. O desafio 7, ao contrário dos desafios anteriores, é um caso especial, vai ser realizado não em BIOB 3.1.1, mas sim no SNAP 4.0, portanto, diretamente na web. O objetivo é que vocês implementem a pesquisa binária. Eu vou-vos fornecer um programa, em tudo semelhante àquilo que está aqui, embora neste caso já com solução, que o que faz é dizer o que é que vai fazer, portanto, dizer, olá, vou criar uma lista com valores aleatórios entre 1 e 5 mil, depois altera uma variável global para uma lista com 100 itens ao acaso entre 1 e 5 mil, este repórter que constrói uma lista com valores aleatórios é fornecido por mim, diz, agora vou ordenar a lista, invoca um comando de ordenação, este comando de ordenação também não está implementado, mas presumivelmente não custa muito implementar por vocês, uma vez que este foi objeto de um desafio anterior. Em qualquer um dos casos, se alguém tiver dificuldade em implementar a parte de ordenação, fale comigo. A seguir diz, já ordenei, a lista está ordenada, portanto, vamos começar as pesquisas. E então entra num ciclo, para sempre, em que vai pedindo ao utilizador uma resposta a uma determinada pergunta, que cumpra uma determinada condição. Portanto, este logo caso, que aqui está, também é fornecido por mim, foi criado por este efeito. O resultado da pergunta, uma vez que ela verifica as condições, é guardado dentro desta variável a resposta. Se esse resultado for a palavra terminar, então o guião para. Se não for, então vai à procura do número que foi introduzido, usando, e vai à procura na lista, obviamente, usando este repórter que aqui está, e que é suposto vocês implementarem. O resultado da invocação deste repórter é um valor, que vai ser o índice do valor introduzido pelo utilizador, da resposta introduzida pelo utilizador. Se essa resposta for, se o valor devolvido, aliás, for zero, isso significa que o valor não consta na lista. O zero é um índice inválido, em BIOB, e senap, uma vez que os índices, nestes dois sistemas, os índices das listas começam em 1 e não em zero. Portanto, zero é uma forma possível de se reportar a não existência de um determinado valor no listo. Caso contrário, o valor, se o valor devolvido não for nulo, então, presume-se que o valor devolvido é o índice do valor e mostra-se a essa informação. Portanto, colocando agora o programa a correr, a executar, o que nós vamos fazer é, primeiro, explicar o que vai fazer, depois vai ordenar a lista, depois, com a lista ordenada, vamos começar as pesquisas, e, entretanto, posso aumentar aqui o tamanho da visualização desta lista. Esta lista, eu transformei-a numa variável global porque, dessa forma, garantia que é possível vê-la no palco de uma forma simples. E agora posso fazer pesquisas de determinados valores. Por exemplo, posso ver se o 123 consta. Ele diz-me que o 123 não consta na lista. Vamos ver agora o 198. Estou a vê-la aqui à minha frente. E deve devolver que está na posição 6. Se responder com a determinar, então, é suposto terminar o guião. A versão que vocês vão receber é uma versão incompleta. Portanto, é esta que vocês aqui vêm. Se editarem o ordena, este comando, este comando limita-se a invocar um outro ordena que é suposto implementar a pesquisa, desculpem, a ordenação rápida, o quicksort, e como o quicksort é recursivo e precisa de ter um índice do início e do fim da zona que está a ordenar, este bloco a cinzento executa essa parte do trabalho e o bloco a vermelho é simplesmente uma forma de poder invocar o bloco recursivo sem que o utilizador tenha que especificar índices de início e de fim. Portanto, se editarem este bloco a ordena, é nele que vocês veem os comentários acerca do que é que é suposto ele conter. Neste momento, portanto, não faz ordenação nenhuma. É aqui que vocês têm que mexer para garantir que, pelo menos, a ordenação fica a funcionar. Em relação à pesquisa binária, passa-se a mesma coisa, portanto, nós temos dois blocos. O bloco a vermelho recebe simplesmente um valor e uma lista e depois o que faz é invocar o bloco a cinzento que este sim é suposto ser implementado de forma recursiva. É onde deve estar o sumo da pesquisa binária. Portanto, o que este bloco a cinzento deve fazer é devolver o índice do valor, o valor, na lista ordenada, a lista que recebe como argumento, entre o início e o fim. Ou seja, só vai analisar a lista entre estes dois índices. Se não encontrar estes dois, o valor dentro destes índices, então deve devolver o valor zero. Portanto, é esta a ideia. Como é que vocês podem ir buscar este programa? No desafio 7, como vocês podem ver aqui, ainda não tenho o vídeo que eu estou neste momento a gravar, tem uma ligação para o SNAP propriamente dito. Podem segui-la. Será aberta uma nova janela, um tabulador, onde o SNAP estará em execução. Podem descarregar, entretanto, o fecheiro XML com o programa, que está também disponibilizado junto com o desafio 7. Se, quando carregarem em cima do fecheiro XML, ele for aberto à vossa frente, tal como aqui acontece, eu estou no Firefox, noutros navegadores, o aspecto pode ser diferente. O que vocês devem fazer é guardar a página com e guardar algures no vosso disco este fecheiro. Uma vez guardado, o que devem fazer é mostrá-lo dentro de uma janela do explorador, de fecheiro. Entretanto, irem para o SNAP propriamente dito, entretanto, ficou aberto. Quando tiverem disponível o explorador com o fecheiro que acabaram de descarregar, basta deslocarem para cima do SNAP e esperarem uns segundos para que o programa seja carregado. O programa será carregado e, a partir deste momento, vocês podem guardá-lo. Se eu guardar e estou a guardá-lo apenas dentro deste navegador, isto não guarda no sistema de fecheiros, não guarda no vosso disco rígido. É importante perceberem isto. Se agora fizerem Open, veem que eu tenho aqui dois projetos guardados localmente dentro deste navegador. Vamos ver este, que já não tem grande interesse. Portanto, esta pesquisa binária ficou aqui. E posso, depois de trabalhar nele, não só posso fazer SAP, como posso exportar o projeto. se exportar o projeto, então o que ele vai fazer é gerar um fecheiro XML correspondente àquele programa, da mesma maneira que eu o gerei para vos disponibilizar. Portanto, é relativamente fácil de utilizar, embora, obviamente, ainda não tenha um processo de gestão de projetos tão bom quanto seria desejável, coisa que, suponho, irá acontecer na versão 4.1 do SNAP. Espero que tenham sucesso neste projeto, neste desafio. Falem comigo caso precisem de alguma ajuda e bom trabalho.